Música No mês de outubro o clima de alegria e festa Contagiou a todos que passaram pelo Montes Claros Shopping Para as crianças foram instalados brinquedos na praça de eventos O que complementaram ainda mais o clima de magia da criançada O espaço foi utilizado como uma opção de lazer no intervalo das compras e do passeio da família Música E aí Jean, eu estou aqui na Arezzo, quero mostrar para você o que arde melhor nesse verão, vem! Música E aí Larissa, eu quero saber qual a tendência de verão da Arezzo 2012 Oi Lu, a tendência de verão 2012 é uma tendência mundial Que veio o Color Block, que é um tributo a Saint Laurent Com a mistura de cores em bloco E o Deep Set, que é uma mistura do hippie com o cigano Que é justamente para democratizar a moda Onde a cliente pode usar o sapato de acordo com o seu estilo de vida E a Arezzo está oferecendo condição especial nesse momento? Sim, a Arezzo, a gente está com uma promoção que é na compra de 3 itens Vai ter um desconto de 10%, podendo parcelar em até 6 vezes com parcelas mínimas de R$ 50,00 Música Venha você também para a Arezzo no Montes Claro Shopping Telefone 3224-4909 No dia 25 de novembro, o Montes Claro Shopping inaugura mais 50 lojas É mais opções de compra e entretenimento Montes Claro Shopping, cada vez maior, cada vez melhor Música 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 Se você exige qualidade e conforto, a Emporiume é a melhor opção Música O que a loja tem para oferecer, Gabi? Nós temos os esportivos ou sapatênis, que são macios, flexíveis e fáceis de combinar E temos também os clássicos ou esportes finos, que ali é qualidade, moda e conforto Nós possuímos hoje ainda a promoção, a cada um sapato você tem 10% de desconto Dois sapatos 25% e três sapatos 30% de desconto Isso dividido em até 3 vezes no cartão Temos também algumas peças que estão na promoção de 70% de desconto Além de calçados, o que tem que a loja oferecer? Nós temos acessórios masculinos em geral, perfume, gravata, cueca, carteiras, bolsas, enfim Tudo que se diz respeito ao acessório masculino, nós temos a oferecer Música Venha você também para Emporio Man, no Montes Claros Shopping Telefone 3213-7684 Mais Shopping, sua vitrine na TV, tudo em primeira mão Novidades, promoções e o melhor, tudo em um só lugar Música Com mais de 180 lojas distribuídas por todo o país e exterior A Nobel é a maior rede de livrarias do Brasil Aqui você tem ar infantil Uma papelaria com artigos diferenciados e claro Muitos livros para você Muitos livros para você Nobel, muito mais que uma simples livraria Um centro de entretenimento e cultura Aqui no Montes Claros Shopping Telefone 3214-6176 Eu sou o Paulo Zileiro e também estou no My Shopping É isso Olá amigos do Canal 20, estamos aqui na Taco no Montes Claros Shopping É, esse é o programa My Shopping, sua vitrine na TV E vou falar aqui agora com Andrei Vessiani Que é o gerente da loja Taco Andrei, tem muitas promoções que eu já estou sabendo Quais as promoções que a Taco tem para oferecer? Temos calça jeans de R$ 39,00 A gente tem uma promoção também de malhas Essas malhas básicas aqui, elas estão a partir de R$ 20,00 Na compra de R$ 5,00 você ganha a cesta E eu tenho também shorts de R$ 25,00 E tenho também essas camisas estampadas A gente está com a promoção de camisa estampada de R$ 19,00 É isso mesmo E além dos preços baixos, tem condições de pagamento diferenciada também Quais as condições Andrei? Bom, agora a gente está com uma novidade Porque antes a gente tinha um parcelamento de 3 vezes E agora a gente está com uma novidade para os clientes Que é um parcelamento de até 5 vezes no cartão É isso aí, venha para a Taco Aqui no Montes Claros Shopping 3214-1825